Todo Tibiano Raiz já jogou Tibia 7.4? Não, aí você tá me tirando né meu parça. Eu nasci em 2008, tenho 14 anos e nunca joguei isso aí, nem sei o que é. E agora? Agora? E agora você vai vir comigo que eu te apresento o Like Retro 7.4! O OTA mais julgado do momento! Relembre as lendas que fizeram história do Tibia! Todas as mecânicas, quests e mapa idênticos ao da época! Itens lendários! Drope um item de voz do Like Retro e venda por fãs, cotias e dinheiro! Crie sua conta agora, likeretro.com.br e vencer o Tibiano Raiz! Tem de bomba 3 já vai tomar um soladão pra deixar de soltar! Eu boto esse cara! Um já foi solado e tomou full blaze aqui. Fazer que você comédia. Porque no tete a tete eu passo pa, 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 pa. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente! Vem pro Rei dos Coins! Acesse agora! Link na descrição! Acesse agora! Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? Todos foram lançados, ouvir. Todos foram lançados. Todos foram lançados. O que é isso? 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 que foi isso bichinho é, p*** tá difícil, tá difícil pega aqui júlia, dá um passinho tá de questão que aqui no TRP ele quer ficar assim e deixa tudo no ED, bota pra c***, tá ligado? é... morreu tá de boa nossa é é é ai tem uma ai mano ta tentando entender como é que morri mano Vamos lá. 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 Que agressivo! O que é que é agressivo? Tá. Tá, mas use o stealth aí, cara. Tá. Quando ele usar o stealth tem gente que ele tirar e todo mundo usa os balões aí, claro. Ah, já usa. Vai! Vixe marabra, porra! Ó! Vai ver o rosa! Vai ver o rosa, vai ver o rosa! Não consigo ver o rosa! Era essa montaria aí? Sai da guild, Iago, agora vai! Ah tá, essa aí! Fez estourar o rosa aqui, Guzzi. Aeee! Bonitão, velho! Esse que é bonitão, entendeu? Pega, pega, pega! Sai TW It's Television h Até quem a31 Sai da bindão Tamia! Poxa, é o que eu virei, cara! Vira uma bola de coisa no maluco logo aqui, ó! Show de bola, show de bola, show de bola! ganhei oportunidade, mano! Caminão, dê em cima aí, só vem aqui, bota as montarias né! Show daora, hein? Vamos pegar alguém agora pra testar o escorpião, depois de usar o ovo tem que testar a picada, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho